Bruce MacArthur, um canadense de meia idade, assassinou oito homens entre os anos de 2010 e 2017. Assim, ele foi reconhecido como um dos mais letais serial killers da história do Canadá. Todas as suas vítimas eram homossexuais e possuíam alguma conexão com o bairro Village, reconhecido reduto gay da cidade de Toronto. Bruce era paisagista e se aproveitou de seus vasos de planta para desovar os corpos desmembrados de suas vítimas. Nos invernos, ele se fantasiava de Papai Noel e trabalhava em um shopping center. Vejam só. Mas quer conhecer esse caso sinistro em detalhes? Então já clica no like, confira sua inscrição aqui no canal, se puder entre para o nosso clube de membros, que eu e meu amigo Bruno Villas, meu convidado especial de hoje, vamos destrinchar os fatos desse caso para vocês. Fala aí Bruno, muito bem-vindo ao Insólito. Muito obrigado Marcos pelo convite, é um prazer estar aqui no canal O Insólito. Oi abduzidos, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Villas e eu também conto casos criminais reais aqui na internet. O caso de hoje é muito denso e revoltante. Então, vamos aos fatos. Thomas Donald Bruce MacArthur nasceu em 1951 em Ontário, no Canadá, e foi criado pelos seus pais em uma fazenda, na companhia de sua irmã. Porém, a família MacArthur oferecia lar temporário para crianças de Toronto, que haviam sido afastadas de parentes. Por isso, muitas vezes havia na residência até 10 outras crianças. Seus pais se separaram quando ele já era adulto, e ambos faleceram em um intervalo de 4 anos, quando Bruce já estava casado com Janice Campbell, sua namorada do ensino médio. Profissionalmente, ele atuou como vendedor em lojas de departamento e como caixeiro viajante. O divórcio veio após o Bruce revelar à sua esposa sua orientação sexual. E sabe-se que seu filho adolescente não aceitou bem a admissão da homossexualidade do pai. Por fim, em 1997, ele se mudou para Toronto e abriu uma empresa bem-sucedida de paisagismo. Sua carteira de clientes era constituída de senhoras idosas que, satisfeitas com a qualidade do seu trabalho, o indicavam para outras pessoas. Paralelamente, ele se tornou um membro ativo da comunidade gay da cidade e criou perfis em vários sites de namoros destinados ao público homossexual. Basicamente, ele buscava parceiros de ascendência sul-asiática ou do Oriente Médio, homens que aceitassem um papel de submissão em práticas sadomasoquistas. Em 2001, Bruce entrou no radar da polícia por causa de uma agressão brutal cometida por ele contra o ator e modelo Mark Anderson. Na verdade, a biografia do Bruce já incluía vários episódios de violência. Contudo, após cumprir sua sentença, ele retornou à aparente normalidade da sua vida. A partir de 2012, investigações policiais foram realizadas em conexão com o desaparecimento misterioso de dois homens que frequentavam, um deles clandestinamente, as casas noturnas do bairro gay da cidade. No ano seguinte, a partir de uma denúncia anônima que estabelecia uma ligação entre Bruce e as duas supostas vítimas, a polícia o interrogou sobre esses homens. Ele admitiu que os conhecia e que inclusive tinha feito sexo com eles em algumas ocasiões do passado. Mas os investigadores não puderam nem mesmo comprovar a existência de um crime, porque o desaparecimento de adultos pode e muitas vezes é voluntário. Muito menos implicar Bruce McArthur nesses casos. Em 2017, o assassinato de uma mulher trans e o desaparecimento reportado de mais outros homens homossexuais que também eram frequentadores dos mesmos locais assustou a comunidade gay de Toronto, dando em sejo a ideia da existência de um serial killer. Mas o departamento de polícia inicialmente não alimentava essa hipótese, minimizando a gravidade da situação, não estabelecendo ligação entre as vítimas e nem avançando na resolução dos crimes. Assim, um amigo de uma das vítimas de desaparecimento criou no Facebook grupos dedicados a encontrá-la, bem como a encontrar outros desaparecidos. Ele também organizou reuniões comunitárias no Village com a participação das autoridades locais. Foi então que os policiais deram a essas pessoas uma visão geral daquilo que a Força-Tarefa, constituída para o caso, estava realizando. Esses encontros permitiram que informações consideradas importantes pelos gays fossem transmitidas aos investigadores. E quando falamos de Força-Tarefa, quer dizer, pessoal, que o Serviço de Polícia de Toronto, a Polícia Provincial de Ontário, a Polícia Montada Real Canadense e outros serviços técnicos forenses foram envolvidos nessa investigação. Ela, com o passar do tempo, se tornou uma das maiores já realizadas no país. Finalmente, a análise de um vídeo de vigilância do lado externo da casa de uma das vítimas mostrou esse homem se aproximando de um veículo vermelho, que mais tarde foi identificado como um Dodge Caravan 2004. Na sequência, o Departamento de Trânsito estratificou os dados de mais de 6 mil modelos semelhantes de carros que rodavam ali em Toronto. Assim, se chegou ao único fabricado em 2004, que pertencia a ninguém menos que Bruce MacArthur. Por isso, em agosto e setembro de 2017, um juiz concedeu ordens de quebra de sigilo telefônico e de internet. Também concedeu mandados de busca e apreensão para a casa de Bruce. Mas cães farejadores não indicaram a presença de cheiro de cadáveres no veículo do suspeito. Mas o conteúdo do disco rígido do seu computador ofereceu provas assustadoras do seu envolvimento com o desaparecimento e morte de diversos homens. Nele, estavam arquivadas fotos pós-mortem das vítimas. Depois dessa descoberta, a polícia o manteve sob vigilância 24 horas por dia, com instruções de que ele deveria ser imediatamente preso caso estivesse acompanhado de outro homem na sua residência. Pois a vida desse convidado poderia estar em risco. Então, foi justamente isso que aconteceu em 18 de janeiro de 2018, quando a polícia invadiu a casa de MacArthur, pouco depois de ele entrar junto com o jovem. Os policiais encontraram o rapaz algemado na cama com um saco plástico na cabeça e Bruce tapando a boca dele com fita adesiva. Uma cena perturbadora que poderia ter evoluído para mais um homicídio. Quando da prisão de Bruce MacArthur foram levados para a investigação vários dispositivos eletrônicos que pertenciam a ele, incluindo cinco telefones celulares, cinco computadores, três câmeras digitais e cerca de uma dúzia de pendrivers. Na sua casa, ainda foram encontrados troféus, como fotos dos corpos vestindo casacos de pele e até joias das vítimas. Onze dias mais tarde, a polícia noticiou que havia encontrado os restos mortais desmembrados de pelo menos três pessoas. Os pedaços estavam escondidos em duas jardineiras apreendidas na residência do Bruce. Mesmo que ainda não tivessem sido identificados, estes restos de corpos humanos eram evidências suficientes para acusar MacArthur de três assassinatos em primeiro grau. Mark Maddelson, um ex-detetive de homicídios, declarou que esta investigação se transformou na maior que a cidade de Toronto já realizou. O parecer do Michael Artfield, criminologista e professor da Western University, foi que este método de eliminação dos corpos, ou seja, a redução deles em pequenos pedaços utilizados como adubo, sugeria que o Bruce teria começado a matar quando tinha vinte e poucos anos, como a maioria dos serial killers. Ele havia se transformado em um assassino sofisticado e tinha desenvolvido seu ofício à perfeição. O caso esteve presente em todos os jornais do Canadá, com as mídias explorando ao máximo os fatos bizarros expostos pelos investigadores. Em 8 de fevereiro de 2018, com a descoberta de mais três corpos fragmentados nos vasos dos jardins da Casa do Assassino, Bruce McArthur ganhou da imprensa a fama de assassino em série mais mortal de Toronto e o mais prolífico no país enquanto homofóbico. As dimensões assustadoras dos crimes levaram Mobin Azar, jornalista inglês da BBC, a viajar para Toronto e tentar descobrir como Bruce matou oito pessoas entre 2010 e 2017 sem ser descoberto. Parte de seu trabalho foi conversar com sobreviventes homens que se relacionaram sexualmente com Bruce e que claramente saíram com vida desses encontros. Um desses homens foi Sean Cribben, de 53 anos, que relatou que conheceu Bruce por meio de um aplicativo de relacionamento gay, no qual o nome de usuário do serial killer era Silver Fox, ou Raposa Prateada. O perfil dele ainda continha certas descrições de suas preferências sexuais, como o sadomasoquismo que já mencionamos, e que ele era também Leather Daddy, um daqueles caras que apreciam fantasias de couro. Segundo Sean, Bruce afirmava que gostava de levar seus parceiros ao limite. Pois bem, quando Sean foi até a casa de Bruce, ele desmaiou depois de consumir GHB, que embora seja conhecido como a droga do estupro, também é usado de forma recreativa e consensual. E vale a pena mencionar que essa substância se apresenta na forma de um líquido oleoso, claro, inodoro, que em geral é diluído em refrigerantes e bebidas alcoólicas. Sean disse também que não se lembra dos fatos daquela noite, apenas que ao acordar depois de 20 minutos, Bruce estava parado olhando para ele. Aparentemente, havia sido apenas um encontro ruim para ambos. Contudo, algum tempo depois do incidente, ocorrido um mês depois da morte da oitava vítima, um detetive entrou em contato com Sean e disse que havia sido encontrada uma imagem dele no computador de Bruce. Naqueles 20 minutos em que esteve desacordado, seu parceiro colocou um capuz na sua cabeça e fita adesiva nos seus olhos. A imagem mostrava também a mão de Bruce segurando um objeto contra a garganta de Sean. Os investigadores compreenderam que esse ritual fazia parte do modus operandi do assassino, pois ele tinha registros dessas ações realizadas com todas as suas vítimas. A polícia também encontrou no HD do computador de Bruce, pastas numeradas que correspondiam a cada um dos oito homens que ele assassinou. Nessas pastas havia fotos de parceiros antes e depois das mortes, incluindo as imagens deles vestidos com um casaco de pele, certamente parte do fetiche. Sean acrescentou ao seu relato que após consumir o GHB, ao invés de se sentir desinibido e relaxado, ele passou mal. Como se a dose tivesse sido exagerada. Ele se recorda de Bruce lhe perguntar se ele tinha irmãos, familiares, e se ele era próximo dessas pessoas. Dentro do contexto das mortes, fazia sentido ele saber se alguém sentiria a falta dele, caso ele desaparecesse, e se notificariam o fato à polícia ou não. Quando voltou à consciência, Sean disse que precisava ir embora, pois ainda não se sentia bem. Bruce então o impediu, porém, nas palavras desse sobrevivente, não havia vida em seus olhos. Ele parecia mal. Além de Sean Cribben, outro homem que permaneceu anônimo, também sobreviveu ao encontro com Bruce. Uma sorte que as oito vítimas anteriores não tiveram. Uma reportagem realizada com Sean, três anos após este contato entre ele e seu quase assassino, focou nos sentimentos do Sean. Isso é um pouco estranho, mas no lugar de se sentir agradecido e privilegiado por estar vivo, ele não consegue parar de se questionar o porquê sobreviveu. Duas são as principais perguntas. Qual a razão de eu não ter morrido, ou melhor, o que eu preciso fazer para justificar estar vivo quando outros não estão? E se meu encontro com o Bruce tivesse ocorrido um mês antes, como estava programado, mas não aconteceu, eu estaria morto? E assim, a vida do Andrew Kisman, a oitava vítima, teria sido poupada em vez da minha? Abduzidos, saibam que desde 1943 são realizados estudos nos campos da psicologia e neurologia sobre este fenômeno, chamado de culpa do sobrevivente. Uma sensação presente em pessoas que sobrevivem a um evento traumático no qual outros morreram. Normalmente, os sintomas variam entre os sentimentos exagerados de responsabilidade e, por consequência, de fracasso. Também são comuns a tristeza e uma vaga percepção de perda. Sean, que sempre foi um homem autoconfiante, seguro e extrovertido, disse que não se sentia mais assim. O conhecimento de quem Bruce MacArthur realmente era e a dimensão dos seus crimes o fez se sentir como kioko. Sua aparência externa se permaneceu a mesma, tornou-se apenas uma casca. Ele concluiu, eu não sou mais quem eu era. Sua história foi transformada em um documentário que detalha este encontro insólito ocorrido em 26 de junho de 2017. Entre ele e o maior serial killer do Canadá, Bruce MacArthur. O título é Eu Era o Próximo? Em relação aos oito homens mortos, alguns mantinham a homossexualidade em segredo, em função das suas tradições culturais e formações religiosas. A orientação sexual deles fazia parte das suas vidas secretas, a tal ponto que, mesmo após as suas mortes, as evidências apresentadas e testemunhos de amigos íntimos da comunidade gay, os familiares se recusaram a admitir que seus pais, filhos, maridos e irmãos mortos pudessem ter voluntariamente se envolvido com Bruce MacArthur. O perfil traçado pelos detetives determinou que todos os homens que desapareceram durante as férias passaram muito tempo no bar Black Eagle, local bem conhecido no bairro Billet, e possuíam semelhanças físicas, a maioria estava na minha idade. Os registros policiais posteriormente divulgados pelos meios jornalísticos divulgaram as prováveis datas dos homicídios e algumas informações sobre eles. Abdul Bazir Faizi, em dezembro de 2010, Majed Kairan, em 18 de outubro de 2012, Soros Mahmoud, 15 de agosto de 2015, Jim Lizovic, entre 4 de abril de 2016 e 15 de março de 2017, Selim Izen, em 16 de abril de 2017, Andrew Kisman, em 26 de junho de 2017, Skandaraj Navarantman, em 2017, Kirushna Kumar, em 2017. Esse último a morrer em 2017 vivia clandestinamente no país, porque seu pedido de asilo depois de fugir do Sri Lanka havia sido rejeitado. Então nunca foi dado como desaparecido, pois seus amigos e familiares temiam que isso pudesse colocá-lo em apuros, na mira do serviço de imigração. A primeira vítima, o Abdul Bazir Faizi, era de origem afegã e havia chegado ao Canadá como imigrante. Ele morava com a esposa e os filhos e passava grande parte do tempo trabalhando em uma fábrica. Antes de desaparecer, ele esteve no bairro gay da cidade, em uma hamburgueria e uma sauna. Realidade totalmente desconhecida por parte de sua esposa, que ficou muito chocada ao ser confrontada com a sexualidade do marido. Majid Kairan, que é apontado como o primeiro a ser assassinado, morava próximo ao village, desde que tinha se separado da esposa. Entre seus amigos, ele era conhecido como Hamid, e seus familiares acreditavam que seu namorado fosse somente um colega de quarto. Seus parentes declararam que ele era um pai presente e que mantinha um bom relacionamento com a ex-esposa. Jamais admitiram que Hamid pudesse ser homossexual e atribuíram a sua morte a uma fatalidade, uma cilada, onde ele caiu inadvertidamente. Marie-Caterine Marceau trabalhava para a polícia regional em Ontário, na época dos crimes. Ela investigou o caso de Abu-Bazir Faizi, que desapareceu em dezembro de 2010. Segundo Marie, diante de dois desaparecimentos, ela cogitou que Toronto podia estar lidando com um serial killer. Contudo, ninguém a levou a sério. Na verdade, estatisticamente, as chances de um investigador se deparar com um assassino em série durante a sua carreira são bem reduzidas, e motivo constante de piadas no meio policial. Ela constatou a existência de semelhanças entre as primeiras vítimas de desaparecimento, incluindo a aparência física, idade e serem frequentadores do bairro gay. Apesar de seus telefonemas e e-mails, o Departamento de Polícia de Toronto nunca respondeu a ela. Assim, no espaço de tempo entre estas primeiras suspeitas e a prisão do Bruce McArthur, seis homens perderam a vida. Uma audiência de pré-julgamento de Bruce McArthur foi marcada para o final de novembro de 2018. E nesse tipo de audiência de instrução, alguns pontos são discutidos entre as partes, como, por exemplo, as questões de divulgação do caso, incluindo informações pessoais. Ou ainda, pode-se questionar a validade de testemunhas ou discutir pedidos já em andamento. Contudo, por meio do seu advogado de defesa, o Bruce reconheceu que havia provas suficientes para o caso passar diretamente para julgamento no Tribunal Superior. Isso foi quase uma confissão de culpa. Finalmente, Bruce McArthur, após o seu julgamento, foi condenado à prisão perpétua em 8 de fevereiro de 2019, quando estava com 67 anos de idade. Assim, ele será elegível para liberdade condicional aos 91 anos. E assim, desejamos que ele cumpra sua pena até o final e que seja útil dentro dos muros da prisão, cuidando dos jardins, ou talvez animando os natais dos demais detentos. Caros abduzidos, espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje. Bruno, muito obrigado pela participação, meu caro. Logo mais, estou aí no seu canal, hein? Fechado? Grande abraço. Eu que agradeço, Marcos. Foi um prazer te ajudar a contar esse caso aqui no seu canal. E aos espectadores, muito obrigado por assistirem até aqui. Ah, e Marcos, te espero lá no meu canal, hein? É isso, galera. Não esquece de clicar no like aí para dar uma força para o canal, fechou? Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.